E se não quero estar a corrigir manualmente e quero voltar a repor o que estava, basta-me desativar as alterações. Ele pergunta-me se eu quero mesmo desativar. Digo ok. E as alterações estão inativas. Ok. Assim concluímos a formação na gestão de parágrafos e páginas. Gostaria ainda de alertar para o manual Dynamic Web. O manual Dynamic Web está cá em cima no canto superior direito. Este botãozinho ajuda ao clicar e abre o manual online, dividido por tópicos. Portanto, eu aqui posso navegar nos tópicos das diferentes áreas do Dynamic Web. E temos ainda também a ajuda em cada área do Dynamic Web. Ou seja, se eu clicar nesta ajuda, ele vai abrir-me o mesmo manual, mas diretamente na área do manual, na área correspondente ao que eu estou a editar, neste caso, que são os parágrafos. Ou seja, sempre que estamos a navegar no CMS, há sempre uma hyperligação para o manual, diretamente para a área que nós queremos, ou que estamos neste momento, a trabalhar. Vamos agora ver, de uma forma genérica, o centro de administração.